E se a esperança é o que move essas mulheres, para uma delas a batalha se encerrou com um final feliz. Cláudia Boudou, que você acompanhou nessa última personagem aí da reportagem, ela vai reencontrar e em muito breve o filho, porque a Polícia Federal Argentina localizou e prendeu o ex-marido de Cláudia, o empresário Carlos Atias, e com ele conseguiu resgatar o menino Carlinhos. Policiais brasileiros serão enviados à capital argentina, Buenos Aires, para buscar o garoto. A data do embarque de retorno ao Brasil ainda não foi definida. A Cláudia Boudou recebeu a notícia esta madrugada e está indo para a Polícia Federal neste momento. Ela gravou agora há pouco um vídeo para o Hoje em Dia contando a emoção desta notícia. Veja. Hoje eu acordei com essa notícia muito boa, essa notícia maravilhosa, que meu filho foi encontrado, encontraram o Carlinhos lá em Buenos Aires. E é incrível a sensação que eu estou tendo e muita alegria de poder ter meu filho de volta. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer principalmente e primeiramente a Deus por ter ajudado a encontrar Carlinhos e por ter me dado força para seguir de pé durante todo esse tempo. E também queria agradecer também a força da família, dos amigos e também o empenho das autoridades que chegaram até o meu filho. Também queria agradecer a imprensa por todo esse apoio, foi muito importante para mim. Agora é esperar que Carlinhos volte para abraçar meu filho, para estar com ele e festejar. Porque o momento agora é de festejo, o momento agora é de alegria, porque meu filho está voltando, ele está voltando para mim. Música Música